Mais e mais do seu poder A luta se pôr de repente E te colocou frente a frente Da angústia e da dor Você se quebrou em pedaço A alma sentiu em cansaço E ninguém te ajudou O vento levou alegria E hoje o seu dia a dia Está difícil demais Caído a meia da estrada Pedindo socorro e nada E todos passaram de lado E ninguém quis te ouvir Mas tenha fé, não desvaleça Levante a sua cabeça Que o samaritano do céu já está vindo aí Vamos cantar juntos Pelo seu nome ele chama E depois dessa prova O troféu tu vai receber Se ele é o odeio Não se preocupe Irmão Deus quebra um vaso velho E faz um vaso novo E derrama um sangue Aleluia Aleluia O coleiro está aqui nessa noite Para nos moldar Para encher O seu grande Espírito Santo Vamos lá Cante junto A luta chegou A luta chegou de repente E te colocou Frente, frente Da angústia e da dor Você se quebrou em pedaços A alma sentiu em cansaço E ninguém te ajudou O vento levou alegria E hoje o seu dia a dia Está difícil de amar Caiu a beira da estrada Pedindo socorro e nada E todos passaram de lado E ninguém quis te ouvir Mas tenha fé Não desvaleça Levante a sua cabeça E o samaritano do céu Já está vindo aí Deus prova quem ele ama Está provando você Pelo seu nome ele chama E depois dessa prova O troféu tu vai receber Se ele é o ovelho Deus quebra um vaso velho E faz um vaso novo E derrama um sangue Deus quebra um vaso velho E faz um vaso novo E derrama um sangue Depois da vida E faz umrulho Se ele é o que eu começo E a paths